vocês baixem o site formato de factory aí se dá pra você juntar os vídeos vocês vão aqui ó tô carregando sei lá vocês vão aqui a infusão de vídeo você escolhe o formato deixa 3gp aqui vou aqui adicionar arquivo você escolhe o arquivo vocês procuram na pasta aí que vocês querem ó é que é que tá ruim vocês procuram o arquivo vou procurar alguma coisa igual aqui ó eu decidi jogo tipo esse aqui ó escolhi um arquivo escreveu pode escolher bastante escolhi bastante escolhi vários agora vocês vão aqui ok vocês vão iniciar vão juntar todos os vídeos vou deixar o link do formato de factory vai estar encurtado o link vocês espero cinco segundos continuar o esquema dependendo do link quando tiver conta é só enviar para o youtube ou guardar em algum lugar vai esperar aqui ó para achar você vai com pasta de destino aí vai apertar aqui ó pasta de destino aqui tá nessa pasta aqui ó que eu fui gravando é isso aqui ó tem que ainda não terminou de converter o vídeo aí vai aparecer só que você só vai conseguir mudar o nome quando enviar para o youtube aí vocês podem ver o vídeo aqui também com para ver como ficou umas horas vai aparecer isso aqui mas aí ó só que aqui vai ficar sem som ó gostou agora só vai enviar para o youtube o o o Vamos lá.